O Bruninha, na chuva o ladrão rouba, ou ele fica em casa dormindo, porque vocês tem um banco de dados de estatística, né? Eles roubam na chuva? Faça a chuva ou faça só, ele vai estar roubando todo dia, não importa. Vai pra proteger isso, se seu carro está nu. Exatamente, principalmente na chuva, na verdade, o número de roubos é a moto, porque a gente sabe que os motoboys, eles param pra passar a chuva, aquele que não tem capa, então eles param no local. E é nesse momento que eles aproveitam pra levar o seu veículo, então se você está aí, está na chuva, não tem problema, se você não quiser sair de casa, a gente vai até você fazer a instalação. Ó, tem instalação rápida pra você, que na verdade a instalação vai durar, eu vou falar pela minha. 30, 40 meninutinhas, é mais, é bem menos. A minha foi 20 minutos, é porque ela disse 40, que é o prazo limite máximo de instalação, mas é 20 minutinhos rapidinho pra sua instalação. A gente conta com o tempo, às vezes, de deslocamento do técnico de um bairro pro outro, aí a gente coloca em torno de 30, 40 minutos. A gente volta dizendo o processo no carro, na hora que começa a instalar no carro. No carro mesmo, ela dura super rápido. É rapidinho pra você, ó, se você quer, na verdade, ter a proteção, quanto é que vale segurança pra você? Você que me assiste agora nesse dia chuvoso, me diz uma coisa, se o ladrão levasse teu carro, como é que ia ser tua rotina? Liga pra polícia, fala com a Erli, fala com alguém pra botar na televisão, pra divulgar, vai rezar, vai pegar o texto, a Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, não sei o que, devolva o meu carramen, vai rezar no texto, vai fazer suor. Pra quê? Lógico, tudo isso vale. Mas, ó, porque tranquilidade tem nome a SOS Rastreamento. Quanto é que custa tranquilidade, Bruninho? A tranquilidade do povo paraibano que quer instalar só custa R$ 54,90 mensal. Eu tenho direito a quem? R$ 54,90 fora a plataforma, que se desligar o carro, nem o som liga, você vai... Fora isso, eu tenho direito mais. Guinche e chaveiro, 24 horas, localização e bloqueio do veículo, central própria funcionando 24 horas, você foi roubado ou furtado, você nem vai precisar sair de casa na chuva pra ir atrás do veículo. Não, eles é quem vão atrás. A gente que vai. É os meninos de vermelho que vão atrás. As meninas de vermelho acham o carro e os meninos de vermelho é quem vai buscar. Vai buscar, então, se chegar, pode levar, que a SOS vai buscar, né? R$ 54,90 a primeira só lá pro São João, não é isso? Só no São João, então você vai ficar aí, ó, rodando mês de maio todinho, você pega os R$ 54,90 que você ia pagar em maio, aí você vai colocar de gasolina pra você dirigir o mês todinho. Aqui, ó, 9... 9102-1836. Repita o telefone mais uma vez. 9102-1836. Depois diga que eu não... Avisei. Quando o ladrão disser, eu vou levar... Pode levar, que a SOS vai buscar. Ó, eu fiz um teste no meu carro um dia desse, eu bloqueei, nem o som liga, né? Gosto de ficar brincando com o aplicativo. Minha mulher ficou, vai. Que isso não, cara? Eu digo, eu tô testando, pra ver se coisa... Aí ligaram de lá pra mim, é, tá tendo alguma coisa? Eu disse, não, é eu brincando com minha mulher aqui, né? Levar uma morrada. É, ó, agora no...